Alô Brasil, recebo com todo carinho, ela que já vendeu mais de 10 milhões de discos, tem mais de 100 sucessos, ela não é do Brasil, ela é do mundo, de pé, para nós recebermos a nossa deusa paraguaia, Perla Paraguaia! Aplausos 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 Quero lhe dar Todo o meu grande amor Quando eu fui embora para bem distante E chegará a hora de dizer adeus Fica nos meus braços, sou mais um instante Deixa os meus lábios se unir aos céus Já levarei saudade da felicidade que você me deu A ver vocês, comigo As mãos para cima Tchau E dia a sua imagem Sempre ou me dubai Dentro do meu coração Flor do meu mar Flor do meu mar